Música Boas, muitos programas foram apresentados por ti José Figueiras Sendo que existe um que não me sai da cabeça Muito pelo ridículo que era Falo do Ai Ai Os Homens Acho que era assim Concordam que esse programa era ridículo? Vamos lá aqui falar nisto Este programa era ridículo Não, não, nada Este programa era um puro entretenimento Puro entretenimento Porque era um programa Ora, esse programa, atenção Isto era um formato que vinha de fora Se comprava aqueles formatos que eram sucesso na Itália E que eram sucesso em todo o lado Não, não era Eu não consigo dizer Se bem que, vamos lá ver Não, era puro entretenimento Já passam-me a fazer as provas ridículas às meninas Declarações de amor Striptease Aquela coisa E depois tinha Ulisses E tinha Ulisses O Joaquim Guerreiro O Joaquim Guerreiro, exatamente Sabes que nós este ano fizemos isso no Rock in Rio Fomos convidados pelo Rock in Rio E pela Revenge Nineties Nineties Que fez que nós fizéssemos o Ai Os Homens no Rock in Rio Lá num palco Exatamente Com piscina, com tudo Foi a Mónica Mónica do Rubim Sim, sim A Mónica das Delírio Das Delírio também era Sim, sim, sim A Mónica foi Ulisses E eu apresentei O Big Show 6 dava às dez e um quarto Já veste? Dava às dez e um quarto Era à noite? Era à noite A noite era deles A noite era doce Agora há novelas Sim, mas eram aquelas coisas do prime time Era aquelas coisas que acabava o jornal, o telejornal E entravam os programas de ficção Sim, sim, sim Ainda me lembro das grelhas À quinta-feira haviam Cantigas da Rua À terça-feira haviam Ai Os Homens À segunda-feira havia o Perdoa-me Sim E depois havia o Ponto de Encontro E o Ponto de Encontro com o Henrique Um abraço Neste Ponto de Encontro Veja o que temos para lhe dar Depois era o ecrã Olá Não sabia que andavas à minha procura Isso era tão bom Isso é que é capaz de ser mais ridículo do que isto Não, não, isso não sei Achas que sim Eu acho que é Atenção, malta Estamos a falar de há 20 anos atrás E até nem era tão ridículo quanto isso Porque isto era rapaziada Tinha que fazer provas E eram iluminados pelas mulheres que iam à água Pronto Sim, mas às vezes Às vezes não Sempre O que suscitava Eu acho que é por isso que tinha sucesso O que suscitava na casa das pessoas Que as pessoas viam E depois comentava Ai ele é tão parvinho Olha, este é mesmo tontinho Ai este Este por acaso é bem feitinho Este é gordo Olha, é gordo Isto estimulava Eu acho que mesmo entre elas Ah, eu prefiro este Ah, eu prefiro este Entre elas Quem estava a ver Elas escolherem já Quem é que era o mais O mais bonito Ou o mais Então tu queres saber E depois Coisas paralelas A estes 20 anos Depois dos programas É encontrar as pessoas Que vêm ter contigo E que dizem Que participaram no Ai dos Homens Gajos Gajos Pá, tu não estás a ver Não me lembras de mim Porque se eu não te lembro Poderas, já estão carecas Carecas e com mais 20 quilos Não, e um dos exemplos Que eu te vou dar Que eu até fiquei E disse A sério Olha, deixa-me dizer-te Que foi o melhor O melhor elogio Que tu me fizeste até agora E eu fico feliz por isso Eu fui com a minha mãe Ao hospital Aquelas coisas Às vezes acompanhar a minha mãe Ao hospital Para isto ou para aquilo Para um exame E ela entrou lá para dentro Claro, o filho fica cá fora Lá para dentro Para ser consultada E de repente Vem um médico Cá fora Tipo assim Já 30, 39 anos E vem E com uma pranchetazinha E quer falar comigo Quer falar comigo Eu pensei que era uma coisa E disse-me exatamente isto Figueiras Tá bom Eu tinha que vir cumprimentá-lo Eu participei no Exame Desculpa lá Eu sou ator Não sei quem Não sei o que mais Especialista na área Da cirurgia E não sei o que E eu fiquei assim A sério Eu participei No convidado Em que foi A não sei quantas Então ainda bem Porque se ele tivesse ganho Possivelmente não era médico Provavelmente Portanto o facto de ter perdido Possivelmente ter uma carreira E quando disseram Que estava aqui Eu vinha cumprimentá-lo E disse Epá, fez muito bem Olha Já ganhei o dia hoje Por isso Quer dizer Olha as babes Olha as babes Sempre rodeou para isto A Virgínia Que é da Espanha Esta era a Espanha da Maruca Esta aqui A Virgínia Depois Estas não me lembro Quem são Lembras-te A Vera Esta eu lembro Esta foi Miss Portugal Esta Sim, sim Não me lembro Pois era a Vera A outra E uma era Uma italiana Olha esta A coisa A Sónia Sónia Barzão Sónia Barzão nada Sónia Antão Sónia Antão Sónia Barzão também Não sei se Eu acho que era A Raquel Loureiro Lá atrás Sim, sim, sim Era só babes Era só babes Era a nata E até no público Até no público Grandes babes Pois que era o dia Anos 90 Olha a Sónia Anos 90 Anos 90 Puri duro É, estamos no auge Anos 90 No seu apogeu Aí agora vai empurrar Agora vai empurrar Exatamente Era isto Empurrava para a piscina E depois eles eram Empurrados para a piscina Ah, um beijinho Uma não sei o que Um querido E depois se calhar É beijinho É beijinho Empurrão Viravam Brincavam ali um bocadinho Com ele Bumba Ah Uma das condições Deste programa Era que Saber nadar Exatamente E o que é que aconteceu Um dia Alguém que não sabia Nadar Estás a brincar comigo Exato Até estas coisas Maravilhosas Que é Um tipo que não diz nada E um dos requisitos Era preencher uma ficha Sabes nadar Sim, sei, sei E ele vai até ao final Epá, não sei Ele imaginou que ia até ao final E de repente Neste número que tivemos a ver Elas beijam Elas rodam Não sei o que E enrola E atira a água E depois Quando eles eram atirados à água Por exemplo Eram agora nesta fase 3 Atirados à água Tudo desmobilizava E eu ia lá falar Com o rapaz Sim, ele nunca mais aparecia Não Estamos a andar E tudo é Palminha Estaria do público E há alguém que está No meio da piscina E pronto E vem abaixo E vem acima E vem abaixo E vem acima E o segurança No meio disto tudo Há um bururinho Porque isto não era indireto Pois, vai lá Foi o que falava E o segurança diz assim Epá, não posso Tirar a t-shirt E atira-se Epá, agora tem que salvar o gajo De repente Só chega o rapaz A vir ao cima Assim, daqueles mesmo A vereador Salvador Traz a guerra Portora Parou tudo Traz tudo em pânico E então E o gajo Eu não sei De dar Depois chegaram Trouxeram O rapaz Para a beira da piscina Estenderam o rapaz Deu 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 E ele Mas me engasgar-se Olha Coitado Coitado Agora tem graça Mas na altura Imagino Imagino o drama Na altura Pronto, foi mesmo complicado Imagina que alguém Assim, morrer não morria Mas imagina que alguém Se sentisse mesmo Muito mal E apanhasse um cagaço Do caraças Ficava por ali a gravação Era complicado E o rapaz Foi empurrado desta maneira Claro Com todo o requinte Claro Para uma piscina sem pé Sim Uma piscina que não tinha pé E tudo mais Pronto, eles nadavam E depois tinham que vir até à pontinha Para eu ir lá com o microfone Então, foram muito ingratas Não foram Não, mercias Opas, é, olha Foi pela desportiva E aquele nunca mais aparecia Dava lá, olha Pronto, e tu pensava Olha, o rapaz está a virar de cinta Está a estremear Está a arranjar E foi Maravilhoso E são pequenas histórias Que um dia poderiam ser contadas Mas contadas ao vivo Não sei, pá Eu acho que Se lesse isto Ia-me rir De certeza absoluta Epá, e tem que haver um registro Destas histórias O que acontece por trás das câmeras É, muitas vezes Quase sempre Muito mais interessante Do que acontece Em verdade Tantas, tantas Mas eu tenho tanto Tudo se passou Tudo comigo tem uma história Em televisão Tudo Então vamos ver se esta Te lembra alguma história O Dark Frame Studio Pergunta Boas Grandunas E José Figueiras Ainda há uns dias Um programa desses Na televisão nacional Para falar sobre eles Um abraço a todos vocês E muito sucesso para o Maluco O que é certo é que Antes de responder a essa pergunta O Muita Louco Servia justamente Para dar voz A uma geração Não é? Que hoje Ok Tem essa voz Noutras plataformas Nomeadamente na internet Mas na televisão Não se ouve Não se vê, não é? E acho que hoje Seria feito de forma Completamente diferente Até mesmo Não diga a agressividade A forma frontal Como as pessoas Colocariam as questões Ou fazer as perguntas Aos convidados Era, devia-te ser Até um bocadinho Se calhar mais violento Sim Porque tu existe Tu consegues fazer isso Nas redes sociais E ali se calhar Ainda farias Com a televisão A dar-te essa oportunidade Ainda era melhor Percebes? Sim, sim, sim Porque havia aqui Perguntas um bocadinho Às vezes atrevidas Ah, isto é o Miguel Simões? Isto é o Miguel Simões É o Miguel Simões Que fazia Que foi uma cara da televisão Durante muitos anos E entretanto Ah, isto era o Top 6 Que ele fazia Ou era o Muita Louco? Não, está aqui Estudantina no Muita Louco De 1994 Então deve ser Qualquer participação Que ele teve E entretanto Perdi-me na conversa Estávamos a falar Se fazia sentido Um programa destes Voltar à televisão Pois, porque Entretanto Isto hoje Naquela Este programa ainda existe No Brasil Atenção A sério? Existe o Muita Louco? Com outro nome? Não, não Com outro nome Acho que é Programa Livre Com o Sérgio Grazny Que é um senhor De meia idade Ah, eu conheço isso Eu já assisti a esse programa Pronto Que tem uma série de malta No público Que vai colocando Quem quer Colocar a pergunta Quem quer Só que tem um estúdio E vamos ver aqui a diferença Programa Livre Mas mais Até mais Formal Se calhar Mais formal Mas muito à frente É esse programa Muito à frente Exatamente O Carlos Tem um estúdio brutal Já assisti aquilo O estúdio é brutal Já assisti a um programa Que os convidados Fazem perguntas Os convidados fazem perguntas Mas E aqui está repleto Os convidados não O público faz perguntas Aos convidados Exato E o Muito Louco Era um bocado isso Isto é de 1994 Mas agora o programa livre Vê se fomos aqui Isto na altura era assim Isto era o equivalente Na altura Ao Muito Louco Ao Muito Louco Pronto E foi isso exatamente Só que o programa evoluiu Onde é que está a diferença O Muito Louco deixou de existir E o programa livre Continuou a existir Portanto Passou daqui para Vamos ver se vemos aqui Uma coisa mais recente Olha o Sérgio Era aquele senhor Sim, sim Ele continuou a fazer Ele continuou a fazer Continuou a fazer Mas deixa-me dizer-te uma coisa E agora já que falamos em televisão E estamos aqui a falar todos Na mesma área É das coisas que eu tenho Alguma pena É Atenção O público também Hoje é mais Decide muito mais rapidamente Quero o que não quero ver Mas as coisas E depois não Parece que chegou Portugal Fizeram-se 13 Fez-se duas Não se amadurece Acabou É verdade Olha temos que mudar isso Mas sempre foi assim Figueiras Sempre foi assim E tu não tens programas Como existem nos Estados Unidos Como existem Uma ófra Uma ópera Que existia há tanto tempo Que duram décadas Que duram décadas Pronto E no Brasil é a mesma coisa A escola é a mesma E nós cá não E não consegues fidelizar Às vezes um público Para uma coisa Não sei Tu que sabes Tanto televisão como eu Acho que somos É por sermos poucos Eles têm mercados Muito maiores Provavelmente Enquanto falamos De 200 milhões de pessoas Nós cá somos 10 milhões Se calhar 4, 3 Vêm televisão E aqueles 4, 3 Já não têm paciência para isso E também têm mais opções Ou seja Nós estamos Agora a realidade mudou Com a TV cabo E a internet Claro que veio Alterar completamente As regras do jogo Mas aqui ainda é 1990 e qualquer coisa Eu queria mostrar agora Recentemente Será aqui? Não, não Já ia ver A questão é que Lá tem Sempre tiveram muito mais oferta Há muitos mais canais No Brasil Nas cabos E a cabo chegou aqui tarde A televisão por cabo chegou em Em 99 2000 Quando é que chegou aqui a televisão por cabo? Sim, para essa altura Eles já estão habituados A muita variedade E se calhar lá Faz sentido Ver programas âncora Que ficam décadas e décadas Lá se calhar é assim 3 milhões não gostam Mas há 284 milhões que gostam Sim, é o suficiente Sim Pronto É o suficiente Ou então o contrário Se houver 18 milhões que gostam Já é o suficiente Para se manter um programa Exatamente E é por aí se calhar E tu vês nas redes sociais E nos seguidores das redes sociais Aquilo é tudo na base dos milhões Dos não sei quantas pessoas Que seguem o A e que seguem o B Exatamente por isso Aqui Há este Vamos fazer 13 E depois acabou Não E chega aí ao sétimo Já mudam o horário Porque não está a funcionar Chega ao sétimo, quinto E depois não está a funcionar Vamos mudar o horário Afundam ainda mais o programa E não futilizam Um bocado essa estratégia de grelha Não futilizam Mas quer dizer Não tenho capacidade para avaliar isso Porque não tenho conhecimento O próprio Big Show Seek Também era um sucedâneo De um qualquer programa Faustão É o Faustão, exatamente É a versão Faustão Que continua Que continua há 1500 anos A impressão que o Faustão É multimilionário Sim, sim Mas no Brasil, atenção Qualquer vedeta de televisão Já vai de helicóptero Para o seu programa, não é? Se tu fosses brasileiro E eu também Estivéssemos no Brasil Estávamos a fazer o programa Agora aqui ao vivo Não, nós estávamos a fazer O programa na minha Como é que é o meu loft Na Barra da Tijuca Por exemplo Estás a ver? Tinhas vindo de helicóptero Tinha mandado-te buscar-te No aeroporto Com a minha assistente Ia lá buscar-te Estás a ver? E tínhamos almoçado Tinha de pagar o almoço Mas eu também vi Com o senhor do táxi Que está lá fora à espera Muito obrigada Muito obrigada Está a contar Muito obrigada Bora lá Mas não nos vamos queixar São outras dimensões São outras dimensões E será que o meu caro Vai dizer Ele fez mais Ah, da Paulina Estamos a escolher A Paulina O que é que é feita a Paulina? A Paulina estive com ela Há três anos Ou quatro Numa surpresa Que me fizeram na SIC Em que No Alô Portugal? Não, não, não No programa da tarde No aniversário da SIC O Baião chamou-me lá Baião de Figueira Não sei o que Recordamos exatamente Dos teus programas Há alguns anos atrás E não sei o que E tu lembras-se da Paulina Claro que me lembro da Paulina Então não me lembro da Paulina A Paulina andou em digressão Com muita look De norte a sul Connosco no país A tocar e a cantar Paulina Tocava a pandereta Nos palcos E era maravilhosa A pandereta vestida E de repente aparece a Paulina Vindo a lá do fundo E eu Olha a Paulina Fizemos uma grande festa E a Paulina Pronto, igual a ela Mas o que é que ela faz Estão em digressão? Neste momento não está a fazer assim Não está nada ligada Não está lá ligada Mas por momentos Ela foi uma figura Ela foi uma figura As pessoas reconheciam-na E eu viajava muito com ela Quando andávamos em digressão E parávamos Como tu Andaste em digressão também Para baixo e para cima Andaste que nos cruzávamos E parávamos onde? Nas áreas de serviço Sim, sim, sim Para ter gasolina Ou para ir comprar uma aguinha E as pessoas vinham ter com mim E diziam exatamente Adoro Vocês são um casal lindíssimo A vossa filhota Pensava que tu eras Eras par de Paulina Eu tinha sido pai há pouco tempo Porque eu até custei 24 anos Adoro, adoro A vossa menina Está boa Está boa Está boa Está boa Depois começava-me a rir E ela não se esmojava Ela não se esmojava E depois parávamos nas portagens Eu tenho momentos hilariantes Com esta digressão Parávamos nas portagens Íamos de Lisboa ao Porto Chegávamos à portagem Aqui tirávamos o ticket Chegávamos à portagem Por exemplo ao Porto Pagávamos Pagávamos manualmente Não havia ainda aquela coisa de Sim, sim Essa coisa nova dos cartões Insire a moeda Sim Retire, recibo Uma voz sinistra E então a senhora dizia Oh, boa tarde E a Paulina dizia Olá, boa tarde Boa tarde Olha, está aqui Zé Figueiras Diz olá à senhora Ela ia a guiar Por exemplo Eu tinha que dizer Olá, boa tarde Olá Então, vi o nosso programa E a senhora dizia assim Ai, vai, às vezes Quanto posso Estou aqui a trabalhar E não sei o que Não sei o que mais Apareça Nós vamos para Guimarães A Paulina toda em ela Sempre em promoção Sempre em promoção Toda em ela E depois dizia-me no carro Se esta senhora aparecer E vir o programa Amanhã Vamos ter uma grande audiência Ela acreditava piamente Nessa realidade Era fora Era fora A Paulina Estávamos no concerto Foi um achado Essa Paulina E eu digo isto Porque ela sabe E nós brincávamos com isso A Paulina Estávamos no concerto Com a banda Muita Louco Muita Em Guimarães Enfim Em Nulagares Lá onde nós todos Andámos nessas grandes casas Do norte E éramos nós no palco E eles com a cara pintada Há Muita Louco Isto estamos a falar Dos anos 90 Digo sinceramente Ganhava dinheiro Naquela altura A andar em digressão E a Paulina Tu cantavas com eles Cantava com eles Em veja e você Fica pensando nele Pensa em mim Nós todos cantávamos E a Paulina Respondia Ao público Portanto A Paulina tinha um microfone E havia público À frente Nos moches Paulina Dá-me a tua t-shirt Paulina E a Paulina Enquanto eles cantavam Respondia com o microfone ligado Descredo Não tinha noção Não posso Ia mandar-te cá Ia mandar-te cá Em vez de você Não posso E ela Diz Oh querido Não posso Então numa sala Então num pavilhão Ou numa querida Ouvisse uma Paulina A falar com o rapaz Vem aqui comigo Não dá Não dá Era tão bom E nós Paulina para Não podes falar Quando as pessoas estão a cantar A banda Agora estou-me aqui a recordar De facto pintava-se tipo Kiss Aquela banda Tinha os caras Pintadas Era o baterista Que é o filho do Roberto Leal Era o baterista O Rodrigo O Rodrigo Leal E O Mauro Que é o vocalista E tu cantavas Eu não tinha noção Mas tu Cantava Gravei alguns temas com eles A Machadinha E onde é que vem esse teu lado Não tens formação Do Interrail Não, não, não Vem do Interrail Quando eu fazia Interrail E andava com a minha guitarra Por esta Europa Fora Ainda não era José Figueiras conhecido E andava por esta Europa Fora Com uma guitarrazinha E digo isto com total orgulho Que era Tinha 20 anos Dezenove Fiz um dos meus Interrail Que eu fiz Levei um cavaquinho Eu tenho ali um ukulelé Ainda sabes tocar Eu tenho um cavaquinho Sabe tocar o cavaquinho Se tem a mesma afinação Que o cavaquinho Se for lá Lá ré a mi Consigo Agora deixo-me aqui Completamente pendurado A ver imagens do muito louco Para eu ir tocar agora Cavaquinho Mostra lá Se tiver a afinação Não sei se tem a mesma afinação Este é o nosso cavaquinho Que foi para o Haiti Não é? Tem? Mas pronto Tocava um cavaquinho E tocava E depois na Alemanha E ainda ganhava uns trocos? Ganhava uns trocos Nas ruas do Seldorf Fazia E cantava Se a afinação está diferente A afinação está um bocadinho diferente Cantámos aquelas músicas E este teu alemão vem de onde? Este meu alemão vem da escola Vem da escola e vem da minha paixão Não estive na escola alemã Mas estive no Goethe-Institut Ok Fiz o meu liceu normal Mas quem é que vai aprender alemão? Ninguém vai aprender alemão Muito menos no meu tempo Porquê é que foste aprender alemão? Não sei porque estava E depois tinha uma amiga minha alemã Que vinha cá passar férias E que me convidou para ir para a casa dela Na altura Era uma amiga Era uma amiga Era uma amiga Era uma amiga Que morava em Düsseldorf Era uma amiga Figueiras Era uma amiga minha Era uma amiga Éramos muito liberais Era uma amiga Depois viajámos os dois à Beleia Para Berlim E isto aí Eu tenho uma vida antes de televisão Fantástica E então Andávamos pela Alemanha E eu de vez em quando Epá Eu trabalhava no verão Atenção Eu sou de famílias humildes Eu trabalhava no verão Para poder fazer férias E depois Trabalhava junho, julho Um pouco de agosto Para depois fazer as férias Do Interrail Em setembro E ainda ganharam algum também no Interrail E depois o dinheiro gastava-se Não era E depois poupavas ali E ganhavas algum dinheiro E o que é que tu fazes? O que é que tu trabalhavas? Na inscrição também a perguntar Trabalhava no verão Sim, sim O que é que tu trabalhava? Trabalhava em restaurantes A assar frangos Trabalhava Dava uma mãozinha nos amigos Que os pais tinham umas obras E eram empreiteiros Ias lá a sentar uns tacos E pintar umas paredes Sim, sim Ganhava Mas na altura ganhava Depois havia uns empregos Daqueles sazonais Que era A apanha da Não, não Limpar umas agendas E eu Limpar agendas? Limpar agendas? Com o álcool Tirar, por exemplo 2000 E 1990 Pá Seguirá-las tem que render para 1991 E eu raspava Estás a brincar comigo? Era, era Havia malta que pagava Para isso, para limpar essas agendas Para limpar as agendas E Eram trabalhos sazonais E malta E depois era trabalhos E ganhávamos algum dinheiro Para tu comprares um bilhete Que na altura custava 20 contos 100 euros Era dinheiro, era dinheiro 100 contos há 20 anos É como hoje o bilhete do Interrail Custar uns 450, 500 Portanto, tinhas de ter esse dinheiro E agora tens de levar dinheiro para a viagem Sim, sim E houve um Interrail que eu não fui Porque não consegui juntar o dinheiro todo Que hoje seria, por exemplo É pá, leva para aí uns 700 euros Para poder estar à vontade Já a comprar o bilhete Que custa 400 e tal Sim O resto, desenrascas lá Orientas-te, é Desenrascas Pá, leva um cavaquinho E tu tocando lá nas ruas E não sei o que O pessoal vai pondo a moedinha E eu, é sério A minha mãe nem imaginava nem o meu pai E houve um ano que eu não pude ir Porque ganhei menos Nas férias a trabalhar Porque disse É pá, já comprei o dinheiro para o Interrail Faltam para aí Sei lá Se calhar uns 200 euros 250 euros E o... Pá, esse meu amigo dizia assim Boa, vá, tenta arranjar 250 euros Que ainda vamos E eu não consegui arranjar E ele foi E tu foi um verão muito triste esse Não, fui para o Algarve Ia pá, ia a Tavira Para o Barco Campismo Essa era a minha vida Eres tu Tu é que Olha, sabes o que é que o povo diz? Tu é que a levas direito Percebes? Eu fui fazer muito ao Algarve Tu é que fazes bem Para o Campismo Ia Tavira Que tinha lá amigos E este ano E este ano fui fazer o Interrail Porque não consegui ganhar dinheiro para isso Mas houve um ano que eu fiz E então fui Uma das paragens foi para a Alemanha Direitinho Na Alemanha Levava o Cavaquinho Já com o teu alemão afiado? Meu alemão arranhado Mas já me dava para desarrascar Como o inglês de Where you come from? Ok Pronto, já arranhava Depois Pronto, e ganhava um dinheiro O que é que eu cantava com o Cavaquinho? As sete mulheres do Minho As sete Eu fui à terra do bravo Em português Em português E havia malta que se juntava E essa minha amiga Que era alemã Tinha um adufo Que tinha comprado em Portugal Que adorava E no final Trazias assim Um chapéu Eu não tenho vergonha Até tenho orgulho Trazias um chapéu Cheio de marcos Cheio de marcos Que te dava Para Olha, já temos dinheiro Para ir passar um fim de semana Não sei onde Ok, amanhã vimos outra vez Mas não vamos colher Esta esquina Mas vou até outra Não ficas no chiado Vamos lá para baixo Para a Praça do Comércio Sim, sim, sim Estás a ver? Em Berlis Não, isto é em Düsseldorf Düsseldorf E depois é que fomos à boleia para Berlis Ainda Berlis era dividido Eu sou mesmo antigo Pela DDR Berlis Ocidental Sim, sim Nós íamos para o Ocidental, claro Portanto, esta é a minha vida A Federal, não é? A República Federal Era a República Federal da Alemanha E a RDA Que era democrática Mas era tudo menos democrática Mas era a RDA E era aí que eu E depois aperfeiçoei o alemão Pronto E isso é daquelas coisas Mas agora mudando um bocadinho A conversa e televisão à parte Bem, cresci Não tenho dúvidas Eu quando cheguei Era um puto completamente diferente Num ano Sim, fiz isto durante e depois dois anos Tinha uma cabeça Uma cabeça completamente aberta Entrava já numa Que se calhar até era engraçado De sair de casa dos pais E ir viver Com uns amigos Alugarmos aí um apartamento Tu és, maluco? Mãe Pronto, que era um bocado E eu dizia Homem, se calhar já não estava aí Um ou dois amigos E alugávamos Estás parvo Aqui é que estás bem Exatamente Mas vais Saís de casa é para casar Era aquela mentalidade Que nós crescemos E vamos um bocado com isso Não é? E hoje passamos completamente ideais Diferentes para os nossos filhos Sim E isso para mim fez-me crescer Porque isso é uma realidade Que se vivia muito lá fora Os alemães Aos 17 anos Saís de casa dos pais Faziam uma viagem sabática Há uma Não sei se na Alemanha Há essa Sei que nos países nórdicos Há muito essa Essa E saís de casa dos pais Aos 17 anos Não é normal O filho com 19 e 22 anos Viver na casa dos pais Se eles quiserem Os povos pais mandam-nos embora Sim E têm um apartamento E eles trabalham E depois no restaurante Ou não sei o que E continuam a estudar E vêm nas férias a Portugal Ou vinham não sei onde Porque tinham dinheiro para isso Era uma sociedade um bocadinho Pronto Dos anos 90 e 80 À frente E eu fazia isso Ou melhor Queria também fazer isso Eu queria mudar o mundo É aquela ideia Querias mudar o mundo E querias mudar a vida E ajudou-me a crescer Porque ajudou a mudar-me Pelo menos mudou-me Sim E quando eu entro nos mundos Da televisão E começa um tal novo Já tinhas esse andamento Tinha já esse andamento E quando entretanto Havia malta Que não sei o que Eu disse Ah eu por acaso Cheguei a ver em Berlim Eu estava num bar Em Hannover E entretanto Que não conhecia nada E há alguém que me diz assim Sabes quem é que são estes Que estão aqui ao lado da mesa Era o Scorpions O vocalista do Scorpions Porque eles são da Hannover São alemães Era o vocalista do Scorpions E eu Ah por acaso não conheço Quem são os Scorpions É uma banda alemã Mas eles são conhecidos internacionalmente Dizia essa minha amiga Sim Venho para Portugal O ano depois Eu estive com estes gajos Não sei onde Estás a ver Isso tudo fez-me crescer Sim E eu quando vou Para o Muita Louco E quando vou Para este tipo de programa Já venho um bocadinho Com esta formação Espera Eu tive aqui alguma base Que me ajudou a crescer O alemão vem Porque casei com uma austríaca E depois era o alemão Todo lá em casa Ah pronto Era a língua oficial Era a língua oficial lá de casa Apesar Eu falava português Com os meus filhos E falo A mãe falava alemão Alemão com os filhos E depois a partir daí Automaticamente E tu já entravas nas conversas Íamos a almoçar Ou íamos para um restaurante cá Era Era diga esquizofrenia à mesa Falávamos Bita Bita Dá-me um copo de água Bita Não era isso Era a pedir a comida ao empregado Por favor Os senhores já escolheram Então é assim Eu quero Eu quero aqui este peixe Este peixe é não sei o que Não sei o que mais E amei-me ao filho De Abababilho Se tu ouvires os peixes Não vai difícil E não sei o que E eu metia-me na conversa E dizia Eu acho melhor não Porque depois tu não vais gostar disso E depois era Falei em português O homem O homem E eu Se calhar é melhor Cristóvão Pede ao senhor Eu se calhar ficava com o bife Ou com o bitoque E não sei o que E a mãe dizia Ababarrume-se Tu nisto ein Fisch Porquê é que tu não comes Um peixe Que é muito melhor E ele Mama Ababada Fisch Não sei o que E eu dizia Faz o que a tua mãe te está a dizer Se queres um peixe E o homem só dizia Desculpem Em que ficamos Não é tão bom Isso é que eu dizia Para quem nos está a ver É terrível Dizia assim Olha peçam vocês Que eu já não meto A menos que o empregado Também falasse alemão Falava em alemão Para a senhora Falava em português Contigo E era giro Mas isso pronto E o alemão surge daí Pronto Foi por acaso E olha As coisas não acontecem Por acaso Vamos a mais uma pergunta Meu caso Diz lá Grandes afigueiras Miguel Guerra Pergunta Grande convidado Unas sem dúvida Eu não tenho bem Uma pergunta para o José Mas sim um pedido É que nos presentei Com o canto do tibulejo Aí é sério Espera Mas tu ainda cantas isto mesmo Efetivamente Canto Canto E aqui há uns tempos Estava num sítio Que estavam os austríacos E uns de Munique Da Baviera Sim Com os acordeons As concertinas deles A fazerem o yodl Chama-se yodl? É o yodl O yodl É o canto típico É o yodl O tirulês é uma Não O tirulês é a tradução Que nós fazemos em português Ah ok Tirolês Canta lá tirulês Que eles é o yodl Ah o yodl é o que responde ao tirulês E o yodl também é o yodl A inglesa Ou fazer Ah os cowboys cantavam Ah exato Tudo o que seja É isso E é de que região Do Tirol Do Tirol Do Tirol A Suíça também É dos Alpes Ok É dali dos Alpes Não tem nada a ver com aquele Você acha que é para a Alemanha Não sei qual é a zona da Alemanha Em que eles fazem aquela dança Em que se batem São esses? É isso Também que se batem Que tem o calçãozinho A Leda Rosa Que tem o calçãozinho O chapéu A Robinho dos Bosques Mas para além de cantarem Há aquela dança Que eles batem Pumbas chapadas E depois viram-se Batem no rabo Exatamente Batem no rabo Vêm para a frente Batem nas coxas Batem aqui Batem ali Isso é Basta pôr Dança Tirolesa É isto Olha Não Isto não é Está a tentar Isto é brincar Mas ela canta bem Dança Tirolesa E ela agora bate Eu queria ver eles a dançarem Olha aí está Dança Tirolesa É Dança Tirolesa Tu já acham que estás a fazer isto Já já Tu também estás a fazer isto Sim Ensinaram-me a fazer isto Vai levantando as pernas E fazes É um bocadinho dança contemporânea A dança contemporânea Eles chamam-se a grida Portanto isto Há coreografias Mas é Olha Também consegues fazer Bate nas coxas Bate no rabo Bate nos ombros E bate em baixo E bate em cima E vai fazendo Olaretito e olaretito E eles não batem uns os outros também Não é essa versão Eu já vi não sei Onde eles abaterem-se uns os outros Se não é os paliteiros Não são que sim Eu acho que já vi uns filmes Em que isto acontecia Se quer é tipo É isto Eu tenho uma coisa destas Tenho uma vestimenta destas Igualzinha Comprada lá Comprada Genuína Genuína mesmo Que isto é pele de Viado Ah é pele de viado Pele de viado Pele de mentidinho Spitsen Schurper Estamos para lá Estamos não ouvindo um tirolesa Aí mete uma Espera aí Estou-me por aqui Elas vestem-se assim Música tirolesa Espera aí No casamento O meu casamento Também fui quase vestido assim Tu vestiste-te assim? Quase Que é uma roupa E elas vestem-se assim Como o Oktoberfest Ah já Já Exato É isto Mas isto é uma É uma cultura muito Sul da Alemanha Áustria e Suíça Sim Sim Aí está Começa agora lento Epá isto deve ser uma curiosidade Isto é um falco Pronto é Bates na coxa e acabou E aqui há uns tempos Houve uns austríacos Que estavam a tocar Com o acorde E eu meti-me lá no meio E depois Só tens é que improvisar Em cima disto Se tu puseres isto mais alto Eu consigo fazer em cima Vai lá Vou pôr um bocadinho mais Vou pôr um bocadinho Para trás Para trás O que é que é O que é que é isso Já agora Não A próxima canção É exatamente O Nexberrat Que é a dança do lado deles Ora lá O que é que vai ser aqui Deixa eu ver se Eles não cantam Não, não É só dança Portanto tem um reverbzinho Sim River E tudo grita E tudo canta Eu quero O som O, 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 o 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 O, 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 o 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 Presidente飾a. Agora se tu meteres com o acordeon.. Isso é muito engraçado. Tu entras e começas a participar. Operação? Ei prol serie print in the bubble, pick my heart musy! Isto é muito engraçado. Tão bom pá Mas ainda é mais bonito que o acordeão O acordeão dá ali um ar Música tirolesa de acordeão É que só tens de ir atrás Mas tu também fazes Também gargalejas aí Uma coisa é Gargajar Outra coisa é não sei o que é que diz Será isto? Música tirolesa É isto que tu queres Porque é do tirole Mas aqui é só se quer Olha aqui É que ele sentava Esta desgarrada minhota Deixa eu ver A ver se ele entra em uma boa Estás aqui a levar com o minhota Olha que momento lindo Ao ver um senhor tocar acordeão A ver se ele dava-lhe um pouquinho mais picado E agora A ver E depois ainda Consegues fazer um fininho Eu acho que ele está a acabar Desculpa lá Se esquece o som eu acho muito engraçado Eu acho muita graça a isto Isto é mais forte que eu E olha que eu não tenho Isto é mais forte que eu, estou-te a falar a sério Isto é daquelas coisas que Não sei pá Uma vez estava também na Áustria e estavam os senhores a tocar A concertina num bar e eu também tive que começar a fazer Porque não resistes vai Não é pá, talvez Porque é mais forte que eu Mas cá aí tem o facto de teres Tido uma companheira austríaca E é o ritmo, gosto deste ritmo Mas tu és afinado Eu não sei, não percebo nada Mas dá-me a impressão Faz para cima e vais para baixo Faz para cima e vais para baixo Faz para cima e vais para baixo Dentro de determinados tons Tu entras e tens que entrar afinado Não é ao calhas Não podes Pois, depois está desafinado E depois sai-te vozes ganissada Portanto, aí é técnica Aí é técnica Não, não é Mas entras em falsete, não é? Tens que entrar em falsete Tens que ter falsete, exatamente Tens que ter um falsete Tens que conseguir fazer o... Mas eu falsete também estou lá Eu falsete... E agora, faz isso com o grosso Mistura isso E vai e depois consegue Tens que falar assim Portanto, se eu agora frisasse Eu ia falar sempre assim contigo Mas não, graça, graça normal Graça normal Dentro tanto assim Graças a falar normal E vais para baixo e para cima O pedido do Miguel Guerra foi... Isto vai ser em promo Achas que sim? Pedro Miguel Pena Boas ao nosso Lorde E ao nosso nostálgico convidado Sinto que tenho aparecido Bastante até aqui Para quem só é Para tornar a coisa Duas semanas A minha pergunta para José Figueiras Seria se algum dia se veria Ui, drama Se algum dia Algum dia se veria A saída da SIC Que é a sua casa Há tantos e tantos anos Uma saída lá A Cristina Ferreira Semelhante à morte Da princesa Diana Ui Bom, olha Vou cometer aqui Espero que não leves a mal Tu disseste antes De entrarmos em direto Isto é só mais cinco anos Disseste tu Isso é televisão Se quer já estás a dizer isto Para ir à 10 Ou à 15 Mas não te vês a fazer televisão Para sempre Não, eu vejo-me com outros Projetos de vida É assim Eu não quero Ser o eterno Veterano Porque sei que Sabes o quê? Não, não, não Sei que É assim Obviamente ainda tenho muito Para dar e tudo mais Mas vejo-me daqui a uns anos Daqui a uns anos E não daqui a muitos anos Deixa-me dizer isto E isto até pode ficar Registado para sempre A fazer sempre e depois A mesma coisa Lá está Olá, boa noite Cá, bem-vindos E hoje Não, eu quero fazer mais coisas E mais coisas que passam Exatamente por fora Da televisão Nomeadamente Nomeadamente Quero Eu sou apaixonado pelos Açores Eu quero ir Se calhar um dia Estar uma grande temporada Nos Açores Eu inclusive Isto é daquelas coisas Eu vou contigo Eu vou contigo Que eu partilhei com umas pessoas Há uns tempos atrás Eu quando fiz Uma data muito especial Redonda Que foi 50 anos Eu fui para Moçambique Estive em Moçambique Existei para Moçambique E tudo mais E houve uns sítios Que eu disse Sabes para onde é que eu ia trabalhar E as pessoas todas ficaram admiradas E mandei o currículo E recebi resposta E depois disse Mas para onde? Para a televisão de Moçambique? Não senhor Estás a ver Não sei O Kruger Park Para o meio dos animais O Kruger Park Percebes lá Mandei um currículo lá para baixo A dizer Olha Uma das coisas que eu um dia Gostava de vir fazer Era mudar radicalmente Vinha para a África E atenção porque eu não nasci em África Mas tenho uma paixão até por África Moçambique África do Sul E vinha a trabalhar por exemplo Para o Kruger Park Fazer o quê? Epá não sei Nem que andasse aí com os turistas De um lado para o frente Com o jipe A explicar Nem que andasse a tratar de animais Estás a ver Completamente fora Eu já disse isto uma vez Partei com amigos meus Toda a gente me chama louco Eu disse Não Era Começava Uma outra fase da minha vida Que não tinha Se calhar que tinha sempre a ver com aquilo Quando eu era puto jovem Um dia gostava de ir Era andar a correr o mundo Dar a volta ao mundo E trabalhava hoje Fizeste isso na Europa Fizeste isso Depois O horizonte Ou o universo Me encaminhou para aqui Epá Tu vais fazer Se calhar a tua vida está escrita Que vais andar metido nas televisões E falar E fazer programas E tudo mais Que é aquilo que tu gostas de fazer Que é comunicar com as pessoas Mas se calhar Há outra fase da minha vida Em que eu se calhar vou andar Em um bocado nómada Salto em banco Tive uma temporada aqui Tive outra temporada ali Perguntam-me vocês Ah Podes fazer isso Porque tens dinheiro E vais para todo lado E não Sim Mas também é assim Tens dinheiro Mas não sou nenhum milionário Tenho dinheiro que me permite E depois um dia mais tarde Fazer isso Mas Sem nunca deixar de trabalhar Se calhar Mas tu não és de criar raízes Tipo Em Portugal Tipo Ok Vou viver aqui para sempre Fazer isto para sempre Não Porque a tendência do português Do lusitano É muito isso Nós não temos essa capacidade Os americanos São o contrário Eles estão a viver seis meses aqui Em Nova Iorque Depois mudam-se Agora vamos já para outro estado E outro estado é tipo A mil quilómetros de distância Não porque os meus filhos Eu acho que tenho um bocado Tenho esse exemplo Esse exemplo em casa A minha filha já saiu de casa Está a morar num outro país Fez o seu curso O seu mestrado Está colocada num outro país Por opção ou por necessidade? Por opção Não por opção Ela fez um curso Ligado Entre aspas A relações internacionais Que foi o que ela fez Depois fez um mestrado Em sustentabilidade E desenvolvimento Foi colocada Está em Praga Agora Está em Praga Veio cá no Natal E eu dizia-lhe Então mas não queres cá ver Ou melhor Teve cá agora no verão Não queres cá vir no Natal Não pai Se calhar no Natal Vou para outro sítio Meu filho também A fazer um mestrado Não sei o que Também depois quer ir embora Para outro sítio A minha ex-mulher Tivemos sempre esta relação De ela um dia fica cá Mas também vai para lá E eu sempre disse Quando tudo estiver já organizado Missão entre aspas Cumprida Cumprida Filhos Não sei o que E que nada me prende Eu vou andar a ser um nómada E não vais porquê Ah pá não posso Porque tenho aquele programa Para fazer agora À noite Não Ou tenho medo De perder aquilo que eu tenho Não Porque tu isso Nunca vais perder Porque já tens Percebes O meu poço Tenho cá em Portugal A base Tenho cá em Portugal Caramba Tenho cá a minha família E os meus amigos de sempre Sim mas em termos profissionais Isso implicaria Saís da SIC Sim Ou seja Oficializares uma saída Sim exatamente Porque disse Meus amores Olha Estive aqui 25 anos Que se calhar E depois já são 30 Ou 30 e poucos anos Se calhar está na altura De eu ainda conseguir Fazer algumas coisas Que me vão preencher Sim Esse preenchimento Era ir para ali Ir Eu sou E digo que sou apaixonado Pelos Açores E vou dar o exemplo Dos Açores Porque há uns anos Que eu vou de vez em quando Uma semaninha Mas em Quilha E tudo mais O ano passado Descobri uma ilha maravilhosa Que não conhecia Que é a ilha de Santa Maria Aquela ilha Que tem mais sol Que tem umas praezinhas maravilhosas E um povo fantástico Acho que foi a primeira A ser descoberta Foi a primeira A Santa Maria E que tem um povo fantástico E comprei lá uma casinha Pronto Quis lá ficar Mas uma coisa simples Humilde Mas não tens residência fiscal ainda Tu ainda não és o senhor Não, não, não Minha residência fiscal é cá Porque é que eu pago Os meus impostos Mas é que há vantagens É isso para lá Mas isso era se eu mudasse para lá Ou seja E então o que é que eu penso Já a longo prazo Se calhar um dia Vou para lá Douro aquilo E estava lá para aí 3 ou 4 meses Maravilhosos No meio de prado Com vacas E coisinhas do género Maravilhoso E se me chamassem para eu ir E depois por exemplo Para o Kruger Park Olha, você há uns tempos Mandou um currículo para cá Quero vir para cá E não sei o que mais Tudo bem Depois tens 55, 57 anos E não sei o que Mas não estás aí com alguma pica Bora, vou E depois se calhar até Por que não Iis a Moçambique Ou não sei o que Por que não iis para o outro lado Por que não iis passar a tua velhice Pai, isto são coisas loucas Mas eu sou assim Ou o Panamá Não Que é um país que até gostava de conhecer Não Vou dizer outro Que vais ficar Como todos ficam Porque se não até passar a minha velhice Por exemplo Na Escandinávia Na Suécia Mudava para lá a residência Atenção, eu não vou para lá trabalhar Não entrei lá numa de visto do imigrante Sim, sim Tenho que ter o visto Não Ia passar lá a minha velhice E tudo mais Aposentaste lá Sim, porque Tratam muito bem os sénios Começam já a pensar com essa mentalidade Tratam bem os velhinhos Os velhos têm umas condições brutais Aliás, tu vês Eles a viajarem para cá Sempre contentinhos Com bom aspecto Contentes Pessoas felizes Ativas Ativas Sempre Não sei o que Por que não? Por exemplo E toda a gente me chama louco Mas porquê? Não gostas do teu país? Caramba Eu por todo o lado onde eu ando Cada vez gosto mais do nosso cantinho Mas Mas isso permite mandar ir Descobrir mais mundo Não é que queira ficar por lá Mas ir descobrir mais mundo Sim, sim E não ter só a televisãozinha E digo isto quando está da frontalidade Já disse isto também A malta que me rodeia E que trabalha comigo É assim E depois Quando acabar o teu programa Ai, ai, ai E agora? Ah, pelo amor de Deus Tens mais mundo Vamos fazer outras coisas Mas e televisão? Mas que é Cá está era isso que tu dizias Mas trabalhar para a televisão Do Burundi Não, podia ser Podia ser Não, era outra coisa Completamente diferente Podia ser Podia ser Trabalhar com animais Imagina eu andar ali Um dia turístico À vossa esquerda Podem ver o Lion Park Eu não sei o quê Adorava fazer isto Lá pelo meio Davas do conteúdo Agora vou cantar um tirolesa E ver este leão Não, depois era falar com as pessoas Onde é que vocês são? Ah, eu sou da Áustria Que gira Olha, eu tinha raízes E tenho em tal sítio Eu não sei o quê Onde é que é de França? Que engraçado Adorava isso Adorava isso Então, mas onde é que é? Sou de Portugal Então, mas vivo aqui Nasceu aqui Não, não Eu estou aqui Há três anos Mudei-me para cá E eu sou muito isso Mas isto Quem me conhece Sabes que eu estou-te a ver Estou-te a ver Estão a fazer isto Eu tenho um feeling Tu estás a dizer Isto vai acontecer Isto vai acontecer na tua vida É bem, se acontecer Eu gostava Vai acontecer a tua vida Agora, acontece porque nós queremos Não é? Sim, claro Não vai acontecer Porque as coisas caem do céu Tens de ser proativo E tu foste Já mandaste um currículo? Já mandei Responderam-me Isso vai acontecer Eu disse Olha, agora não é um momento oportuno Mas quem sabe um dia destes Não ponha parte de não sei o que Nós vamos manter o contacto Vamos manter o contacto Ainda vais Você fala algumas línguas modestas à parte Você fala algumas Todas Isso era bom para vir para aqui E não sei o que mais Eu disse Olha, quem sabe um dia Um dia Mas fiquem abertos Segar um dia vou-vos aí visitar Até para nos conhecermos pessoalmente Isso vai acontecer E eu estava Há dois anos estive em Maputo Tenho uns amigos lá E fomos lá Fui lá visitá-los Amigos Um casal Amigo de minha Cantou comigo na escola Fui lá visitá-los Estive lá e disse assim É pá, era para aqui que eu vinha Aí eu vinha para aqui Mas vinhas para aqui E depois as pessoas diziam Uma tensão Porque viver aqui é diferente Vês passar a férias disso Como é óbvio Mas acho que me adaptava E daqui depois se calhar Ainda arranjavam uma coisa qualquer Ali no Kruger Park E a Gorongosa também está a crescer Pois está Pois está Percebes? É pá, se eu vinha para aqui Dar o meu conteúdo Há ter se calhar um bocadinho menos dinheiro Que a Kruger Park Mas pronto Mas o dinheiro não é tudo Como tu sabes Não, exato Se calhar E não sei o que vinha para aqui É pá E depois disse que calhar Sim, ainda me pagavam para estar ali Obviamente Porque se estavas lá a trabalhar Obviamente tinhas uma remuneração Sim, sim É pá, mas não era com isto De não, eu estou a ver se tenta me alhar Não, estás a ver se tenta ser feliz Não, a ideia já não é essa Porque estás a ver Fazer uma coisa que acho que as pessoas esquecem Porque os alicerres já montei cá Claro Acabou E as pessoas esquecem de ser felizes É Isto é tão rápido Isto é tão rápido Isto é tão rápido Os 50 anos já vai ter batido É Como os 20 me bateram A mim me bateram os 40 Veio aqui um mindset que mudou A sério? Sim A crise dos 40 A crise dos 40 aconteceu A minha crise dos 40 Ainda me sentia como miúdo aí A fazer coisas Eu começo já a ver Ui, lá ao fundo é o fim Eu já estou a ver Ui, afinal está a fim para isto Pois é, assim Há aqui um timing para nós Nós, nossa geração minha Fazermos isto Sim Porque depois não estás E vamos ser realistas Ainda faltam alguns anos Tudo bem Nem estou a considerar veterano Mas aos 60 Ou 65 Já entras na terceira idade E te esquece Até depois amanhã Tens a dorzinha E ai Pareceu-me aqui uma coisa Pois E não podes estar Nesses sítios Então se calhar é aqui E depois tu voltas Exato Pá, é melhor ir para o Ninho Aqui é para o Noruega Pronto Bora para o Ninho Mas entretanto Ainda andaste lá para baixo Ainda há muita vida para viver Ainda tive 10 anos lá embaixo E que foram fantásticos Pá Ainda viveste Sim E a televisão Pá, foi um momento Marcos É pá, e deixa-me dizer-te Com algum orgulho O Carimbo está lá Marcaste-te a SIC Ninguém te tira isso Marcaste Estás lá Fizeste parte daquela história Numa residência de idosos Lá na Suécia E estives a falar lá Estou a falar lá Estou a falar 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 Estou a dizer duas outras coisas Mas não sei Também estás a falar sueco Não me obrigas a falar sueco Eu não sei Não sei, não Dona Badalhoca Não estou a chamar Uma das línguas Que eu mais gostava de aprender Que é uma língua tenebrosa Que ninguém quer aprender E é difícil Mas há ali uma base Que é idêntica O holandês O holandês Que é uma mistura de alemão Com inglês Com inglês E depois ainda É muito garganta E parece que estão a sufocar A primeira vez que eu vi Uma senhora De 80 anos A falar holandês Eu pensei Mas é verdade Está a ter um ataque Pensei que a senhora Estava a ter um ataque E via na televisão E disse para os meus amigos Na altura Ei, a mulher está-se a sentir mal Não, ela é só holandesa Ela só fala holandês Porque começou-lhe Com uma dificuldade Em expressar-se A sair da garganta Se for uma gaga Uma gaga holandesa Ela é chata Ech, tach, 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 tach I校, tach, tach, I校, tach, 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 tach. Eles são Eline E disseram Ei, senhor Anastái Não, não, Nem dot 착. E era daquelas línguas Qu hơn eu gostava Eu acho que Eu falo um Que é de alemão Da era Uma amiga de alemão De ninguém De�도 Transforma Que é de alemão Falar um bocadinho de inglês Eles também falam português Devem se queixar do mesmo Falam assim Deve ser difícil A língua quer fazer uma coisa A língua não pode mexer O pitain diz I come from Unhaes da Serra Eu venho de unhaes da Serra Eu achava uma graça Sim, muito sibilante Tu sabes que tens que fazer Isso é uma coisa Que tu deves fazer É uma coisa O holandês é uma das línguas Que eu gosto Eu digo gosto Gosto daquele esforço gargantilo Estás sempre em esforço Dona Badalhoca é o nome Da nossa patrona Quais são as três maiores diferenças Entre os portugueses e os austríacos Ui E se o caso Josef Fritz Josef Fritz Poderia acontecer em Portugal Tu não pode acontecer Pode acontecer ao lado da tua casa Pode acontecer a tua casa A tua casa necessariamente Mas no teu prédio Existem essas coisas macabras Que acontecem Das caves e do não sei o que Três coisas diferentes Entre portugueses e austríacos Três coisas diferentes Entre portugueses e austríacos Não dizem os LHs Os LHs LH Vão LH Não consegues Alho não dizem Impossível Por um austríaco dizer alho Não, nem o alemão Alho 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 Caralho Caralho O Âo também tem dificuldade no Âo Ou conseguem? Não, o Âo acho que não consegue A VAU Não, dizem Mais aberto VAU VAU É o AU Mas nunca sai um Âo Mas pronto Isso aí na língua Os austríacos Coisas diferentes Atenção Aquele mito E isto eu sou o primeiro a defender Aquele mito Ah, isso é um povo muito frio Um povo muito frio E nós somos mais Estamos mais quentes Mais simpáticos Não, não é bem isso Tem gente Um idiota Encontra-se em qualquer lado Sente que é um povo Digamos assim Mais reservado Não se expressa Não se expressa muito Tu entras Vais para o lado do campo E se calhar Entras numa padeiria Para comprar Uma simples carcaça E se calhar A senhora está ali com a Ió E tu Só que tu depois Entras na mesma Com ela Ió, ió Quer este pão, é? Quero Que, ió, quero Ok, donka Bita, zé Obrigado De nada, minha senhora É assim É um bocado Mas é um bocado cultural deles também Quando tens amigos E falas comigo E pá, tens as pessoas Que falam contigo normalmente Então nestas juventudes Já quase tudo fala inglês Sim, sim Já é uma geração Há uma geração Sim, mais frios Diferenças entre eles e nós Vamos lá agora Para as coisas boas deles Pá, é um povo muito organizadinho Tudo muito limpinho Está tudo desenhado Está muito limpinho Muito organizado O campinho é todo bonito Tudo arrasadinho, né? Toda a gente diz que Deus Devia estar com uma moca Quando desenhou a Áustria E a Suíça Porque está tudo ali Parecem casinhas de chocolate Pois é Pessoas muito educadas Os miúdos passam por ti na rua Estou a falar numa zona de campo Aldeia Vila Passam por ti Se tu vais a passar A pessoa diz Alô, can I take Olá, viva Alô, can I take Tu respondes Alô Para completos desconhecidos Completos desconhecidos Alô Vais na biciclete E passa alguém na bicicleta De entrar numa loja de pão Lá na Áustria Mas tem um sistema social Fantástico, fantástico Em conta E tudo mais Pronto Tem isso que nós não temos Diferenças Nós Somos mais espacios Cuidado Cuidado Nós temos o pastel de nata Já para começar Já para começar Temos aqui o sol Que nos dá aqui logo um arzinho Temos um salero diferente Completamente Tens um temperamento diferente E recebes a malta bem E a nossa hospitalidade Acho que é única em todo o mundo É imbatível, não é? Não, não Única em todo o mundo Entre Vais para o norte Vais para o centro Aqui em Lisboa Isto é tudo diferente Lisboa ninguém Nós não somos de cá As capitais, sim Nós somos filhos de pessoas Que vieram de todo o lado Portanto temos as nossas raízes Nós nascemos cá Mas vais para o norte Vais para o lentejo Vais para as beiras És recebido de uma forma Levam a mal se tu não comeres Sim Ele não gostou daquilo Ele não tocou naquilo É pá, mas come E tu tens que provar Mas não apetece Come, faz bem Mas já comi há pouco Come Ó amigo, desculpa lá Mas não se vai embora Sem comer daqui Eu uma vez entrei num táxi Num táxi não Num carro de praça Que é a mesma coisa Mas era o carro de praça Numinha em Barruzelas Que nunca mais me esqueci E a primeira coisa Que eu entrei E estava em espetáculo Na altura estava E era para me levar Para um sítio Para um hotel E disse, olha Não sei a porta de levar Para o hotel Não sei o que Não sei o que mais Ó Olha Posso dizer Pode ser Olha Olha-me este caralho aqui Olha, olha Quem entrou aqui Olha, ó Filha da puta É assim que se cumprimenta As pessoas Olha, ó Filha da puta E olhava para o homem E eu disse assim É pá, tens cá Uma puta de uma música Mas aquilo é giro, caralho Oh, filha da puta Onde é que quer dizer E eu disse Olha, é para o hotel Não sei o que mais E depois saí Diz assim Mas é isto Isto é genuíno Estava a ser o mais simpático E mais carinhoso possível Mas mesmo Olha-me este Filha da puta Este cara Olha-me este caralho aqui Tem que pegar uma puta De uma música E tu estás a ver Isto é Portugal Isto é nosso Não entras num táxi Na Áustria Não Ai, ai, filha Não sei se vai Entras a Janeiro Não, estás a ver Isto é muito nosso Depois é Nós temos melhor Qualidade de vida E olha que eu já tive A oportunidade de descobrir isso Então é em que Repara Quando tu dizes que eles São tão organizadinhos Tão limpinhos Têm um estado social Muito mais eficaz Do que o nosso Em que medida É que nós ganhamos Os pontos No que diz respeito À qualidade de vida Pronto Ganhas assim Eles têm isso tudo Tudo muito organizadinho Tudo muito Se calhar às vezes Falam baixinho Estás num café Não se policiam muito E as pessoas Estão a falar baixinho E quando dizem Aquilo já me dá A fazer confusão Porque está tudo a falar Ai, ai, ai Ai, não sei o quê Depois vêm para cá E se travasam Porque é só barulheiras Ainda se tornadas Não sei o quê Pronto Mas falam assim baixinho Em casa Àquela hora Das dez Não podes puxar o autocolismo Porque faz barulho Pronto Pá, cuidado É pá Eu até tomava um dos Mas cá vão incomodar Mas cá vão incomodar Isto é a meia-noite E a vizinhança de baixo Começa logo à manhã Já tenho a mulher a dizer Não, já tens a polícia à porta Isso, percebes Falaste na rua Está bom Saíste do carro Na rua Isto acontece Áustria, Suíça Saíste do carro Do amigo que te foi levar a casa Está bom, Unas Então vá Amanhã faça para si Vá Grande abraço para ti Até amanhã Ganze Até amanhã Isto não podes fazer na rua Estás a brincar comigo Tem logo a senhora De E mais a rau deste rei Estás a brincar comigo Não podes Não, portanto Despetes dentro do carro Está bom, Unas Depois dá alguma coisa Está bom, tchau E vais ir Sai, depois bates no vidro A dizer tchau, tchau Braço Toc, 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 toc Porque tu gritares na rua à noite É falta de respeito Para com a... Não, falta de respeito Então estás a gritar na rua Chocando, grites na rua De cá já vem a mulher Chama logo a polícia É isto que não entendes, caramba Mas pronto É cultura Respeitas Como eles cá têm que nos respeitar Sim, sim E depois Eu quando digo Que nós temos melhor qualidade de vida Atenção Porque eu estou agora a falar nisto Já de uma maneira Em que eu ando muito na comunidade Portugal que chega às comunidades Eu ando muito lá fora E tu cá Tu podes não Podes ter alguma dificuldade na vida E tudo mais É pá, mas tens dinheiro Para ir tomar um Comer um pastel de nata E beber uma bica numa esplanada Pá, tens o teu eurito Ou o teu eurinho Ou a E20 Pá, estás numa esplanada De um café Mandaste pedir a bica E até pediste o pastel de nata E estás com uma grande Ou até os tremossos que vêm à borda E estás com uma grande vista A ver o mar E a ver não sei o quê E veio um amigo que juntou-se E até pediu uma cervejinha E estás ali E não sei o quê Não sei o que mais Lá não se faz isto Pá, faz nos clubes portugueses E nas instituições Sim, os portugueses entre si Os portugueses Requeriam Portugal lá, não é? Lá tu não diz a um alemão Ou não sei o quê Embora ali beber um copo Àquela esplanada Pá, e diz Não vais jantar fora habitualmente Como vamos aqui Como é que é? Embora lá come qualquer coisa Vamos jantar fora a malta Porque lá é um ritual diferente Tudo é dentro de casa Tudo é mais cedo Tudo é a noite mais cedo Tudo é nove horas Já são as nossas meia-noite e meias Na rua onze e meia São as nossas duas e meia da manhã Bom, mas por exemplo Nós em relação aos espanhóis Somos um bocadinho austríacos Em relação a nós Porque os espanhóis São aquilo que nós somos Muito mais Porque eles vivem Muito mais intensamente Eles falam mais alto que nós Saem à noite Até mais tarde Sim, eles são os latinos Eles são mais latinos do que nós Nesse aspecto A relação que nós temos Com os austríacos E os italianos também E os italianos é outra coisa Ah, mas não sei o quê Mas repara Mas eu, enquanto português Eu acho que nós Eu acho que nós estamos Naquele meio termo bom Ou seja, não estamos tão Extravasantes É para, acho que os espanhóis Esticam-se um bocadinho Para os meus padrões E espanhóis a falarem alto E a terem uma grande discussão Não parecem patos E os italianos é a mesma coisa Exato E nós somos mais moderados Nós somos um latino moderado Que eu acho que Estamos aqui no meio Estou muito satisfeito Estou muito satisfeito Estou muito satisfeito em ser português Pronto Mas eu nesse aspecto também Não é preciso extravasar Não deixe bandeira Exato Como é que é É para menos O espanhol Nunca vais dizer Não tem filtros Não tem filtros É Conho Estão com um bocadinho Despacio Despacio Helio pergunta Estamos com quanto tempo, Marco? Isto está a passar muito rápido Pô E que é uma hora e meia Temos quanto? Estamos com uma hora e meia De conversa Então tem muito Temos que nos despedir Temos que ir embora para casa Não, não, temos que nos despedir Não me apetece de nada Porque a conversa está Mais três perguntinhas Vamos lá Boas, Lorde Três perguntinhas rápidas Como é que reagiu À polémica Com o Serginho E ao seu comentário Absolutamente desperatado Com esta Foi esta Beleza Beleza Boas, 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 Boas Obrigado.